Domingo de tardezinha Ai, ai, fomos pescar de canoa Eu levei meus a preparo pra dar uma pescada boa Eu saí logo sereno, remanto minha canoa Cada remata que eu dava Ai, ai, dava um balanço na proa Fui descendo rio abaixo, remanto minha canoa A canoa foi rasgando, foi deitando as capô A garça me esteja de longe Ai, ai, chega perto, ela voa Morreu, tava enchendo muito Fui encostando a canoa Eu entrei numa baceta e fui saindo outra lagoa Fui mexendo aquele louco Ai, ai, onde que os pintado amou? Pra pegar peixe dos pãos Atrapalho a gente soa Eu jogo o timbó na água Carca, peixaria, tortoa Jogo a rede e dou um clima Ai, ai, os dourado amontoa Isto foi no meio de outubro Regulava o meio-dia O sol parecia e a brasa Queimava que até feria Foi um dia muito triste Só as cigarras que se ouviu Ou triste cantar dos passos Naquelas matas sombrias Numa campina deserta Uma casinha existia Na frente uma paia Na frente uma paiava Onde a boiada rimuia Na estrada vinha um carro Com seus cocão de gemia Meu coração parpitava De tristeza ou de alegria Lá no ar todo cerrado A sua hora chegou O carro tava pesado E uma tora escapou Foi por cima do carreiro Foi por cima do carreiro E no barranco imprensou Depois de uma meia hora Que os companheiros tirou Quando puseram no carro Já não podia falar Somente ele dizia Tenho pressa de chegar E os companheiro gritava Numa toada sem parar Já avistaram a taperinha E as crianças no quintal Os galo cantaram triste Os galo cantaram triste Ai, 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 ai No retilado onde eu moro Ai, 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 ai Já levaram ele pra cama Não tinha mais sarvação Abraçava seus filhinhos Fazendo reclamação Só sinto este inocente Fica-se uma proteção Fechou os olhos e despediu Deste mundo de ilusão Construí o meu ranchinho Marradinho de cipó Na beira do rio Mochila pra aquele escapundó Naquela beira de rio Sem vizinho eu moro só Quando chega a tardezinha Que já vai sumindo o sol Preparo meu piratinho Meu picó de tiracó Eu solto a minha canoa Vou pescar de prombombom Desço até no porto Veio onde o rio faz caracol Aquele espoço mais fundo É que dá peixe maior Armadinha mais segura É meu copo desse pó Vai no bico da canoa O lampiel que é meu farol As pingas da carregada Com cartucho joveló Os peixe caem na canoa Que nem mil no paió Quando é de madrugada Canto galo carijó A canoa tá lotada Eu termino pro bombom Eu peço na água limpa Não preciso do timbom Tinha quinze anos e quis viajar Conhecer o mundo, aprender a negociar Pra ser boiadeiro Era o meu idear Só pra ter dinheiro Pra vida gozar Saí de São Paulo por Minas Gerais Comprar uma boiada dentro de Goiás Viajando a cavalo Eu sofri demais Pra sofrer tem tempo Como diz meus pais Música Eu nestas viagens muito padeci Pra falar a verdade também diverti Muitas moreninhas por lá conheci E trouxe saudades que nunca esqueci Música Eu já fiz de tudo Já fui boiadeiro Já lidei com tropa E hoje sou violê Cantor de viola pro Brasil inteiro Nesses nosso estilo muito brasileiro Música Eu já recebi uma carta Foi meu bem que me escreveu Abri a carta pra ler a minha coragem não deu Música Só pude ler duas linhas Minha vista escureceu Ao ler a triste notícia Que meu bem desprezo veio Com esse golpe doído Que meu coração sofreu Imaginei a minha vida O que será que aconteceu Música Na carta não explicava Que plano novo era o seu Não cumpriu o juramento Que a ingrada prometeu Música Daquele dia em diante Dobrou sofrimento meu Acabou minha alegria Meu viver se entristeceu Música Mas homem deve ser ó Cumprir o destino seu Nem ela por esquecida E diz o derradeiro adeiro Quando foi um certo dia Outra carta apareceu Música Na carta vinha dizendo Todo o que fez Arrependeu Música Música Eu mandei dizer pra ela Que siga o caminho seu Procure um outro amor Porque você é pra mim morrer Música Eu parti de Araraquara Com destino pra Goiás Música Quando eu vim da minha terra Música Tardecei em Minas Gerais Eu passei cantina triste Lagoa dos Ananás Música Os olhos que lá me viam Meu amor Meu amor me procurava Música Notícia pelos jornais Eu padeço, ela padece Padecei Padecemos dois iguais Quem parte leva a saudade Pra quem fica é muito mal Música Eu olhei para o horizonte Avistei Avistei certos sinais Que as estrelas vão correr Deixando o raio pra trás Eu te quis e ainda te quero Cada vez querendo mais O sagrado de outro amor O sagrado de outro amor Para mim não satisfaz O meu peito é um retiro Onde meu suspiro vai Meu coração é um cuideiro Que do seu jardim não sai E vive beijando a rosa Onde que o sereno cai Adeus minha rosa branca Adeus para nunca mais Música 26 de fevereiro O doutor O doutor de lá me disse Você vai dar um bom soldado Segue hoje pra Caçapaba Seu lugar Desenvolvido 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 Tudo que eu ia passar O meu coração contava Tanto como eu padecia Eu também me arregava De Caçapaba pro rio Nós seguimos em contingente Cento e vinte soldado E muitos cabos competente E nos carros de primeira E o segundo tenente Por quem fomos comandado Um chorando Outros contente Um chorava por patife E outros por deixar o parente Mas quem cair nesse artigo É obrigado a ser valente Música Até hoje ainda me lembro O nome do vapor Que nós fomos conduzido Do rio a São Salvador Seiscentos homens e armas Fomos tomando o interior Pra honrar a nossa farda E mostrar nosso valor Fomos todos anquipados Pra garantir um doutor Que no estado da Bahia Queria ser governador Música Conheci muito lugar Num navio de passagem Fui ver coisas que eu não via Se não fosse esta viagem Nós fizemos na Bahia Quinze dias de paragem Muito lá até chorava Veja que grande bobagem Quando a pátria nos chama Deve ir e ter coragem Assim como eu também fui E fui feliz na minha viagem Ai, do jeito Que me contaram o negócio Pra mim tá feio Pra mim tá feio já fizer Pra uma reunião Mas já formaram esse torneio Ai, a respeito A cantoria querem ver Tira o galeio pra revar Já era o meu nome Já brincaram todos Me Ai, já mandaram Pra não fazer moda Diz que estas Modas já veio Estas modas Vem de longe Enviada pelo correio Música Ai, mota só De me abater Ai, diz que tem Caderno cheio Do dia Do nosso encontro E fazer um bombardeio Música Ai, sendo que Eu não mereço De cair Nesses enleio Quando eu chego Nos fandangos Meus colegas Eu não odeio Ai, do outras modas Que eles cantam Eu dou valor E apreciei O bom fone Repica, viola Eu bato palmas E sapateiro Música Ai, eu não sou Mesmo instruído Ai Eu pouco escrevo E pouco leio Ai Sabedoria serve Eu não sou Mesmo instruído Eu pouco escrevo E pouco leio Mas minha Sabedoria serve Só pro meu gostei Ai Quando eu paro Sua mão no pinho Canto sem Terá receio Porque eu paro Sua cor no pinho Portesia Sem pegar chapéu Alheio O caboclo sertanejo O caboclo sertanejo Não se acostuma Não se acostuma Na praça Pois não troca o seu ranchinho Lá da beira da quitada Pra uma casa na cidade Nem que seja Debida Sai Quando amanhece chuvoso Quando amanhece chuvoso Naquele dia que passa Ele segue pro serviço Mas Deus prazer Ele já traça Aquelas beiras de rio Nessas tardes se disparça O caboclo lá da roça No sertão não se embaraça Quando o rio não tem mais peixe Sempre encontrar uma casa Passa a mão na cartucheira E trela os cachorros de raza E sobi de rio acima Barranqueira 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 De negaça Quando a vida As capivaras Já vai levantando a fumaça Pode garantir o tiro distanciado E muitas braças Vai ganhar Meu bote de rio abaixo Com pouca força que faça Oh, socorro por cima d'água baixinho voando fata Cantando ele vai pro rancho com o barco cheio de caça Helena, uma linda moça, filha de um rico doutor Adalto era um moço pobre, mas muito trabalhador Se amavam desde criança e cresceram naquele amor Pra Helena era só esse ai, que aliviava suas dores Seu coração já estava entregue pra aquele botão de flor No jardim que se encontravam, era o ponto acostumado Cada dia que passava, seu amor era dobrado Sua mãe chamou e lhe disse que seu pai tinha falado Que o casamento de Helena, previa a ser realizado Pra casar-se com o francês, um moço rico a preparar Coitadinha quando soube, seu dia estava chegando Também foi se entristecendo, naquilo ela foi pensando Desprezar o meu amor, ai querido, de tantos anos Com outro eu também não caso, ai conseguiu naquele plano Pois anteus prefiro a morte que casar com esse fulano Recolheu-se no seu quarto com revólver carregado Trazi uma carta escrita e muito bem explicado Vou morrer porque não quero ver outro moço ao meu lado Me visto vestido branco, ai Eu aí tenho guardado Que era pro meu casamento Que papai tinha comprado A morte dessa mocinha O mundo se balançou, ai O sofrimento de Adalto Só oito dias durou Ele foi no cemitério E na campa de Bruçol É o derradeiro presente, ai Eleninha que eu te dou Clavo ou punha no peito O coração atravessou Dois coração que se unem Deve ter amor iguais, ai Senhores, pais de família Note bem o tempo atrás Que o correr do mundo velho Quanto exemplo nos traz Obrigar um coração, ai É coisa que não se faz O amor é como um vidro Se quebrar não sorda mais O amor é como um vidro